Você sabe, eu lido há anos já, tem uma empresa inclusive de comunicação corporativa e comunicação pública e tem uma palavra mágica que precisa guiar qualquer processo de comunicação mas que muitos gestores sempre esquecem se chama alinhamento vale para uma empresa, para um governo, uma instituição, para qualquer tipo de organização basicamente nós estamos falando de um outro termo antigo chamado de cultura interna que é o alinhamento do discurso, dos valores, do posicionamento, digamos assim, de uma pessoa jurídica por meio das muitas pessoas físicas que a compõem quando a gente fala em comunicação, o primeiro ato que vem à mente é transmitir uma informação e quase sempre isso é percebido do nosso corpo em relação ao corpo externo corpo aqui no sentido de corporação olha, temos que comunicar tal coisa para o mercado a primeira pergunta é, se o time já sabe disso, você já alinhou com eles para dentro ou vão ficar sabendo pela imprensa ou por uma publicação na sua rede social você sabe que o conceito mais primordial de comunicação é pôr em contato, ou seja, uma pessoa com a outra ou seja, a velha e boa conversa contar o que está acontecendo, receber o feedback e no caso de uma empresa ou instituição, afinal o discurso então primeiro com os de casa, depois você vai à rua eu digo sempre, nas conferências em que eu vou, participo eu brinco, a primeira grande central de fofoca a respeito de uma empresa ou de um governo é o próprio time, então você antes tem que municiar a sua equipe de boas novas dar as boas novas ou explicar as dificuldades eventualmente fazer com que as pessoas se sintam parte do sonho grande como chama o professor Falcone mas muitos gestores seguem infelizmente tratando aí os seus inferiores hierárquicos como peão assim no singular, no sentido pejorativo mesmo a peonada só bota o povo para trabalhar que das grandes coisas cuido eu aí é que o cara se engana, porque ninguém faz nada sozinho ainda mais num mundo corporativo tão complexo e a cultura interna forte pode ser um grande diferencial num mercado tão competitivo e ao mesmo tempo tão repetitivo então alinhamento é uma palavra chave na comunicação de qualquer marca me siga nas redes sociais Kleber Benvenu com GNU no final manda um whatsapp para receber os comentários todos os dias aí no teu telefone manda uma mensagem agora para 51982526615 51982526615 até amanhã e vamos com fé e vamos lá